Quais são as vantagens de usar o óculos com filtro de luz azul? O óculos com filtro de luz azul é um antirreflexo digital indicado especialmente para aquelas pessoas que costumam ficar muito tempo diante de aparelhos eletrônicos como computadores, tablets, smartphones e acabam sofrendo com o cansaço e a fadiga ocular, além de outros problemas. Daqui a pouco eu vou te contar quais os benefícios de usar o óculos bloqueador para a sua saúde e dos seus olhos e também para o seu sono. Chamamos de luz azul aquela luminosidade reflexiva e artificial presente nas telas de LED, a qual ficamos expostos durante o dia inteiro e também antes de dormir. Afinal, quem não gosta de dar uma conferida nas redes sociais antes de pegar no sono? A luz azul tem a vantagem de nos manter mais concentrados e focados quando estamos trabalhando em frente ao computador, por exemplo. O problema são efeitos nocivos que ela provoca quando usamos esses aparelhos em excesso. A luminosidade extrema gera desconfortos oculares, como cansaço, fadiga, coceira e vermelhidão nos olhos. Com o passar do tempo, essa interferência pode provocar inflamações, conjuntivites, o surgimento de uma terrível degeneração macular. Além de tudo isso, a luz azul interfere na produção de melatonina, uma substância natural responsável pela regulação do sono. A diminuição da melatonina faz com que as pessoas tenham dificuldade para dormir ou tenham um sono agitado, dificultando o descanso necessário. Por esse motivo, é que não é recomendado o uso de telas de LED pouco tempo antes de dormir. A luz presente nesses aparelhos atrapalha a reação natural do corpo, que é se preparar para descansar após um longo dia de atividades. Com o contato diário com esses objetos eletrônicos, é uma realidade na vida das pessoas, a melhor forma de evitar problemas oculares é usando um óculos com filtro de luz azul. Será que vale a pena investir em um óculos bloqueador de luz azul? Tire as suas próprias conclusões. A primeira vantagem é que reduz o cansaço ocular. Quem passa muitas horas na frente do computador, sabe que no final do dia, o cansaço mental e ocular é grande. Afinal, é bastante tempo exposto à claridade da tela. Há uma exigência muito grande dos olhos, que acabam ficando vermelhos, coçando e embaraçados. O óculos com filtro de luz azul reduz todos esses sintomas. Então, mesmo que você trabalhe com o computador durante o dia e precise usar o notebook e o tablet para estudar de noite, os seus olhos não vão sofrer tanto com a claridade. A segunda vantagem é que melhora o sono. Como eu disse anteriormente, a incidência da luz azul interfere na produção natural da melatonina, substância estimulante do sono. Ao impedir que essa luz penetre nos seus olhos, os efeitos que ela produz são aniquilados. Desta forma, mesmo que você trabalhe ou estude bastante pelo computador no período noturno, ainda terá uma noite de sono regular e restaurador, é claro, como realmente deve ser. Você não ficará rolando na cama com aquela sensação de que ainda está ligado no trabalho. A terceira é que protege contra doenças degenerativas oculares. Outra vantagem dos óculos bloqueadores é que barra o acesso de luz artificial à sua retina. Consequentemente, seus olhos ficam mais protegidos de doenças como catarata e pterídeo, por exemplo. Essas doenças costumam surgir com a proximidade da velhice, mas podem ser aceleradas devido à interferência da luz azul, se não forem tratadas corretamente o quanto antes. Podem levar à cegueira total. Outra vantagem é que diminui a incidência das dores de cabeça. Dores de cabeça são sintomas de uso exagerado das telas reflexíveis. Além de sobrecarga que impomos aos nossos olhos, as muitas horas em frente ao computador, fazem com que não percebamos a má postura e os músculos tensos que ficamos. Tudo isso ocasiona dores de cabeça leves, fortes e até mesmo terríveis enxaquecas. E a última vantagem é que protege os olhos da radiação solar. O óculos com filtro de luz azul oferece proteção contra raios ultravioleta. Esses raios estão em todos os lugares, nos ambientes externos e internos. Os raios UV são causadores de várias doenças oculares. O óculos com filtro de luz azul é uma ótima indicação para quem busca conforto e segurança sem precisar abrir mão do trabalho ou dos estudos ou até mesmo da diversão por conta do extremo cansaço ocular. Também é uma maneira de garantir uma boa noite de sono, mesmo tendo passado o dia inteiro mergulhado no trabalho. O óculos com filtro de luz azul é uma ótima indicação.